Música Isto não pode acabar assim, de calma, caralho! Foda-se! Mate a gacha! Pode-se tomar até a porta, caralho! O corpo dela, pô, ela está morta! O corpo embrulha assim com um lençol. Olá? Tu? E aí, já pensaste? Ah, já pensei... Pera lá... Já pensei em tanta coisa, caralho? Como você está falando aqui? Eu te falei, cara, daquela ideia que pode nos render dinheiro fácil a ti e a mim. Pera... Eu estou te ouvindo, fala pra ele. O pai da minha namorada ele é rico, mas muito rico. E eu sou o tipo do filho, sabe? Que ele nunca teve... Ele confia mais em mim do que na própria filha. Eu estou te ouvindo. Sabe, e como eu te conheço... Há bastante tempo... Cara, não tem outra pessoa melhor pra poder entrar nesse plano comigo. Você está a falar do que, caralho? A ideia... É a gente... A gente fingir o rápido da minha namorada. Sim. Como o pai dela confia pra caramba em mim. Eu ia pedir dinheiro a ele. Ele ia entregar o dinheiro pra mim. E pronto. Eu dividia contigo e... É fácil. É fácil. Eu te dou a chave do carro dela. Você espera por ela lá no carro. E eu arranjo pra ti um pouco de cloroforma e você molha num pano e quando ela aparecer você bota na boca dela. Ela vai adormecer rapidinho. Pega ela, leva pra algum canto. Convém amarrar ela pra poder parecer bem real, sabe? Mas não machuca ela, cara. Não faz nada de mal com ela, porque senão a gente está fudido. A gente divide o dinheiro, ela acorda no carro como se nada fosse. Fácil, cara. É... Pois. Pai, nove pago do que? Tu talvez pra ir dizer. Mas pá, pra mim parece que não vai. Quer que eu te explique tudo outra vez? Explica tudo outra vez. Pois é, cara. Eu não sei de mais nada. Sabe? Alguém raptou a sua filha. Uhum. Olha, eu não sei, mas parecem coisas de profissionais, sabe? Eles deixaram até uma carta lá dizendo que querem dinheiro, querem dinheiro e que não é pra contar pra polícia, porque se a gente contar pra polícia matam-na. Eu não quero que nada de mal aconteça à minha filha ouvista. Sabes que tu pra mim é como se fosses meu filho, não sabes? Por isso trata-te tudo isso. Não sim. Trata-te tudo isso. Trata-te tudo isso. Se calhar, bora pegar esse dinheiro e entregar logo pra eles. O importante é que não façam nada de mal com ela, cara. Eu dou-te o dinheiro todo que eles quiserem e nem quero pensar mais nisso. Só quero a minha filha bem e tu tratas de tudo. Ouviste? Pode deixar comigo. Deixa comigo que eu trato de tudo. Sim, não te preocupe. Já tratei tudo. Olha, mas não lhe faça nada de mal. Eu já passo aí com o dinheiro. Então depois somos melhor. Então, vá. Tô? Sim, sim. Tô. Tá aí ainda? Desliga o telefone. Tô. Desliga o telefone. Tô. Era o teu namorado. Não tarda, vai passar aí com o dinheiro. Faz o seu jótice para não te chamar disso. Sabes que eu quero fugir contigo quando tivermos o dinheiro. E não queres mais nada? Quero que me fodas. Apesa, quem existe? Ah é? Me foda-me, caralho. Só cachorra! Ah! Ah... Ah! Eu sou um puto assim! Sabes, meu cabrão, tivemos a pensar e afinal vamos ficar com o dinheiro todo. Foda-se, foda-se, foda-se! Calma! Isto não pode acabar assim! Cala a boca, porra! Cala a tua boca, caralho! Foda-se, foda-se! Pai? Quem é esta garça? Meu namorado! É sério, foda-se! É só ver que ele ia demorar muitos! Cabrão! Marra! Marra! Rápido! Calma, caralho! Olá! Olá! Olha, não sei se reparou, mas sou a sua vizinha aqui do lado! Pois, somos vizinhos então! E então é que já não é a primeira vez que eu estou em casa e começo a ouvir barulhos de camas a ranger e de ás e de uis e aquelas coisas todas de orgasmo... Pois, não é por mal, por conta a intenção, não é? Pois, olha, já agora tem o tapete ao contrário! O tapete é para estar, sim! Porque aqui ninguém é bem-vindo! Mas, eu sou sempre bem-vindo ao universo! Sempre que eu abro a porta! Eu peço desculpa pelo incómodo, eu vou andar na minha vida! Quem é que é esta gaja? É uma vizinha, sei lá! Uma vizinha? O que é que uma vizinha está aqui a fazer? Ah, sei lá, eu acho que ela desminhou rápido! Eu acho que ela te viu! Ela vem cá queixar-se que estávamos a fazer muito barulho! E ela acho que te viu! Pensei que ainda ia chamar a polícia e trouxe para aqui! Então e agora o que é que nós vamos fazer com ela? Sei lá, fodas! Por causa da puta da vizinha nem me vem! Podemos tratar disso agora! Pensei! 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 Amarra-te! Caraca! Isto tem que pressão rápido! Calma! Pensei! Não! Não! Então, conseguiu-se o dinheiro? Depois a gente conversa sobre isto, tá? É que isto apetar não é fácil! Ainda por cima aconteceu um imprevisto! Que é essa gaja? É uma vizinha, sei lá! Vizinha? Uma vizinha? O que diabo ela está fazendo aqui? Ela desminhou rápido e eu tive que... Tive de tomar medidas drásticas! Medidas drásticas vai ter que tomar eu agora. Então tem calma, caralho. Destapa a cara da minha namorada que eu quero falar com ela. Tem calma, caralho. Faz que eu tô te mandando, porra! E aí? Tudo bom? Ou vai continuar a mentir pra mim, caralho? Tu é que me raptaste. Mas sim, mas tu anda a fuder com esse gajo pra pegar o dinheiro e ir embora. Quem é que andaste a me raptar, caralho? A gente tem calma que a gente tem uma situaçãozinha pra resolver. Eu não tenho nada a ver com isso. É mesmo um otário. Então é verdade. Calma lá. Tu anda a fuder com a minha namorada, né? Feira, não sei. Também não vai gostar de ficar desse por nós. É fúdio! Calma lá. Qual é a tua dúvida ao certo? Não vou andar a fuder com a minha namorada e ainda goza dentro dela? Também não é bem assim. Aumenta mais na boca e na cara. Mas enfim, vocês é que são namorados. Entendam-se. Eu não tenho nada a dizer, esse otário. Hã? Quer dizer que não tem nada a conversar comigo sobre o que tá acontecendo aqui, é? Tu não amaste-me raptar, caralho. Mas eu pensei que nós íamos ser felizes, casar e ter filhos. Eu não quero este urgente, obrigada. Mas você sabe que eu não consigo viver sem você, meu amor. Então mata-te, caralho! Foda-se, para que que disseste isso, caralho? Foda-se! Foda-se, achas que eu pensava que esse otário ia fazer essa merda? Fala-se e agora, caralho? Tenho o teu namorado morto, tenho uma vozinha enrautada. Cala-te! Isto é a minha casa, foda-te! Cala-te! Cala-te, caralho! Ainda temos o dinheiro, só temos é a que nos livrar do corpo. Ajuda-me a melhor o corpo teu, então. Olá! Foda-se! Putadazinha, caralho! Então, vais ver muito agora ou vais fazer pouco barulho? Puta de merda! Cala-te, calma, caralho! Isto pode acabar assim! Mas é assim que acaba! Ajuda-me a melhor. Pra relevanção das até 3. Ajuda-me! Ha! Troca inteira! Aяться-me! Baixa-te! Concepção! Transcrição e Legendas Pedro Negri